Olá, o meu nome é Alexandra do blog BodyTales e hoje vamos falar um pouquinho de autoestima. Eu nos meus primeiros 10 vídeos estava super nervosa e isto eu acho que se notou um pouco, porque eu desde já quero pedir desculpa por estar nervosa nos primeiros vídeos, mas eu não sei porque é que eu estava assim tão nervosa, mas agora eu vou tentar estar mais calma, tentar falar convosco de uma forma um pouco mais natural e descontraída, por isso venham daí, vamos para o vídeo e bora lá! Primeiro eu vou vos dizer o que é a autoestima para estarmos todos um pouco familiar... Para estarmos um pouco familiar... Para conhecermos melhor o que é a autoestima. A autoestima é uma qualidade que pertence ao indivíduo satisfeito com a sua identidade, ou seja, uma pessoa dotada de confiança que se valoriza a si mesmo. Então, a autoestima é uma qualidade que nós, seres humanos, temos que nos valorizar nós próprios. Eu vou falar um pouco sobre a minha autoestima, como eu estou a tentar melhorar a minha autoestima, espero que vos possa ajudar e eu tenho, assim, algumas técnicas que eu uso que eu vou partilhar convosco. Então, principalmente na altura da escola, do básico e também um pouco no secundário não tanto, eu tinha a autoestima muito baixa porque eu não me achava tão bonita como as outras raparigas e não me achava tão bonita como as minhas primas, que fomos sempre da mesma turma, sempre nos demos bem. E isso é uma coisa que me deitava muito abaixo. Olha, é um pequenininho a passar? A passar? Isso é uma coisa que me deitava muito abaixo e quando a nossa autoestima está baixa, nós tendemos a pôr coisas na nossa cabeça que não são verdade e a acreditar que elas são mesmo assim. Só que depois eu cresci e cheguei a um ponto em que eu sou uma mulher adulta, eu tenho que me amar conforme eu sou. Então, eu faço um exercício que eu já falei aqui no canal, que foi um psicólogo que me recomendou, dizer todas as noites, antes de ir dormir, olhar ao espelho e dizer 10 qualidades e 10 defeitos, tanto físicos como psicológicos. porque a autoestima é amar-nos num todo, amar-nos no nosso pacote, amar-nos quem nós somos, gostar dos nossos defeitos e das nossas qualidades também, claro. E quando os defeitos são assim mais a ver com a personalidade, de tipo de ser teimosa, de ser preguiçosa, eu agora tento mudar isso, tento ser uma pessoa melhor todos os dias, é muito difícil, não é de dia para a noite e eu tento me agarrar às minhas qualidades psicológicas principalmente, às minhas qualidades físicas também, porque se eu gosto de alguma coisa em mim, eu vou tentar agora realçar isso, para que eu possa achar-me uma pessoa mais bonita, porque eu quero dizer que ser bonito não é 100% no exterior, o interior também conta, por isso nós vamos ser uma pessoa muito bonita, se formos uma pessoa com um interior muito mau, não vai resultar de forma alguma, não vamos nos tornar feias, não sei se vocês têm isso, também são assim, mas quando uma pessoa é demasiado bonita e vocês começam a conhecer a pessoa e ela tem um interior ruim, automaticamente tudo aquilo que é bonito por fora torna-se feio, pelo menos para mim é assim. E agora vocês vão me perguntar se essas coisas resultam, sim resultam, resultam muito bem na realidade, temos que fazer isso várias vezes, mas no final vai resultar, porque se eu gosto daquela qualidade em mim e se eu a disser para em frente ao espelho, vai-se realçar mais e se eu disser repetidamente, ainda mais vai realçar. E o que é mau, se eu disser para o espelho também, vai-se tornar algo normal, algo que faz parte de mim. Então, vamos tentar não ouvir as outras pessoas, é nessa fase que eu estou da minha vida, eu ansiedava-me muito ao que as outras pessoas pensavam de mim, isso é completamente errado. Nós temos que estar felizes por nós próprios, gostar de nós, amar-nos pelas pessoas que somos e passar isso para as outras pessoas. Dizer, uau, eu estou a trabalhar na minha autoestima e chegámos a ver alguém que tenha baixa autoestima e tentámos ajudar para sermos todas pessoas melhores, porque este mundo tem pessoas muito mais que acham que podem falar sobre o nosso corpo à vontade, não medem as distâncias e pensam ah, disse-me a brincadeira, ah, disse para o teu bem. Não é de forma alguma que eles fazem, eles fazem isso para deitar abaixo mesmo. E se essas pessoas fazem isso é porque também têm a autoestima baixa. As pessoas são más porque querem, porque eu não chego a ver ninguém e digo estás gorda? Uau, és mesmo feia? Nunca fiz isso na minha vida. E acho que é uma grande falta de respeito as pessoas fazerem isso às outras pessoas. Por isso, vamos tentar guardar mais as nossas opiniões assim para nós, porque isso não importa. Eu tenho uma entrevista no meu blog, vai estar linkado aqui, vai ser sempre o primeiro link da descrição. Sobre uma rapariga, ela quis manter o anonimato quando eu a entrevistei e se quiseres, tu que eu te entreviste, amei, manda um e-mail para partilha-tua-história arroba-automail.com e podemos conversar. Chama-se, ahm... A entrevista chama-se Incutida de Defeitos Inexistentes. Ela, desde muito jovem, toda a gente lhe dizia que ela era gorda, que ela devia emagrecer e quando emagreceu bastante, as pessoas continuavam a dizer que ela era gorda. E ela sempre foi uma rapariga completamente normal, dentro do peso saudável, para a sua altura. Ela nunca foi gorda. O que é que leva a uma pessoa a meter na cabeça a outra pessoa que é completamente normal que ela é gorda? Conselho-vos muito a ir ler essa entrevista porque está mesmo muito boa e para entendermos mais o lado de uma pessoa que cresceu magoada com uma autoestima muito frida e que está a tentar melhorar, assim como eu. E assim como eu espero que tu me faças. E assim como eu espero que tu tentes melhorar a tua autoestima. Tu tentes ser uma pessoa melhor porque tu consegues. E se eu consigo, tu consegues porque eu não tenho nada a mais que tu. E só temos que ser corajosos e enfrentar os nossos defeitos de frente, enfrentar de frente os nossos demónios e tudo vai correr bem. Acredita que sim. Tenta... Quando começares a ignorar o que as pessoas dizem, acredita que vai ser muito bom. É um longo caminho até lá, mas quando a opinião dos outros já não te afetar, da maneira que os outros olham por ti já não te afeta, é mesmo muito bom. Muito obrigada por terem assistido a vir até aqui. Espero ter ajudado. Não se esqueçam que os vídeos saem quarta e sábado. Um beijo enorme. Tchau!